Esse é o canal, aqui é funk, copia não comédia Só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia, correte e lupa na cara Reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nós do Pique Praiano, de Havaian e Ouro Branco Mais uma vez, ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama, cada movimento Ela se assanha como guio, faço dote Fumaça, canta, maresia, leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumenta Mas papá que vem de dentro Essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa a respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacana Antes contava moeda Hoje eu escolho o cardumi As rosa quer vira vela Vá passar lá no look Avisa que hoje é festa E quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela Com as loirinha da PUC Pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo É tchau pros perreco E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo É tchau pros perreco Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 Seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo maloqueiro Prosperidade pra nós É tchau pros perreco Vamo que vamo maloqueiro Um, um, um